Oi gente, tudo bem? Nesse tutorial a gente vai ensinar você a usar um aplicativo de teleprompter. Ele vai ajudar muito você a gravar os seus vídeos. Um teleprompter é uma colinha de texto que você vai gravar. Aí você manda aquele recado sem precisar decorar o texto ou falar de improviso. Veja como é fácil usar um aplicativo de teleprompter. Para este tutorial vamos usar o Selfie, mas as orientações são parecidas para outros aplicativos de teleprompter. Instale no seu celular esse app ou outro similar. Abra o aplicativo, clique em Create New Speak, escreva um título para seu texto e cole o texto que escreveu. Ótimo, você criou o seu primeiro texto. Agora ative a câmera frontal do seu celular. Você verá uma caixa com seu texto, um círculo azul e o botão de gravação. Mantenha pressionado o círculo azul e o arraste para mover a caixa de texto. Clique no círculo azul para que o texto avance ou pare. Deslize seu dedo para os lados para aumentar ou diminuir a velocidade do texto. E para cima ou para baixo para ajustar o tamanho da letra. Ensaie algumas vezes e quando estiver pronto aperte o botão de gravação. E não se esqueça de deixar seu Lula livre ao final do vídeo. Quando terminar, clique no botão de compartilhar para espalhar sua gravação. Expresse suas ideias e contem com a gente para torná-las realidade. E lembre-se, aqui a gente é contra a fake news. Caso tenha dúvidas, nos procure em nossas redes sociais. Olé, 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 olá. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL